E aí galera, vou fazer a demonstração de mais um Rude Rádio bacana aí pra vocês Aquele Rádio Scrolling Que é a versão de GTA V para GTA San Andreas Eu já havia postado uma versão anterior aí Eu vou postar essa outra nova versão Onde o autor é Carlos o nome Só Carlos estava, não sei o sobrenome pra poder identificar, mas está aí A diferença desse para o outro Vocês já vão observar que o Rude é colorido E pra fazer a troca do Rude Vocês podem apertar a tecla Insert Aí no seu teclado aí Eu não sei quais as configurações Ou rolinho pra cima e pra baixo Não precisa segurar nenhuma tecla Ele faz a troca direto da música Rápido É bacaninha Você pode fazer a troca de boa da rádio Com tudo colorido São as rádios do GTA V mesmo Rock Radio Viner World Rádio Louros Santos E o nome também Vai vir com os nomes Reparem aí no centro da tela Que tem o nome Vocês adicionem todos os arquivos Pra poder aparecer o nome corretamente Vocês tem que modificar os arquivos texto Que é tudo editado né Mas faça a backup Que é uma cópia de segurança Pra caso vocês quiserem desinstalar Voltar de novo E é isso aí galera Beleza Um rude bacaninha pra vocês aí Então fui E é isso aí Tchau